Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje é segunda-feira, dia de continuar a nossa série dos grandes riscos lançados em 1973, 1983, 1993, 2013 e 2013, e que completam, ou já completaram, ou ainda vão completar, 50, 40, 30, 20 ou 10 anos agora em 2023. Na semana passada eu falei sobre Killemall, a estreia do Metallica, em 1983, e hoje vamos adiantar 10 anos diretamente para 1993, porque é dia de The Past Modes, é dia de Songs of Faith and Devotion, como alguns de vocês sabem, um dos riscos da minha vida, certamente um dos 10 mais. O The Past Modes foi dos precursores do synth-pop, que tanto sucesso fez na década de 80, a banda sempre atualizou o seu som, mas nunca abandonou as origens e está aí até hoje gravando discos memoráveis, como o Memento Mori, um dos melhores álbuns lançados nesse ano de 2023, que logo, logo acaba, né? Inclusive. Mas, se a banda passou por muitos altos, também houve muitos baixos, como a saída do compositor Vince Clark, em 1981, para formar o Erranger, a tentativa de suicídio do vocalista Dave Garham, em 1995, e a morte do Andrew Fleischer, em 2022. Com o passar dos anos 80, a sonoridade do The Past Modes se sofisticou, o que se traduziu em álbuns cada vez mais bem trabalhados. Do synth-pop, a banda transitou por diversos estilos, inclusive o rock industrial, deixando a inocência dos anos 80 de lado. E hits deliciosamente pops, como Just Can't Get Enough e See You abriram espaço para canções angustiantes, como Black Celebration e Stripped, ambas de 1986. E, a partir daí, o The Past Modes foi ficando cada vez mais, podemos dizer, adulto. Music for the Masses, de 1987, a bordo de Never Let Me Down Again, formatou o som da banda, tal qual conhecemos na atualidade. Em Violator, de 1990, o The Past Modes apresentava um lado ainda mais soturno e pesado, manipulando todas as possibilidades dentro de um estúdio. Enjoy the Silence, com seus timbres fantásticos, é um clássico. E Personal Jesus, meio synth, meio gótico, meio dance, meio rock industrial, talvez seja a síntese e o hino do The Past Modes. E três anos após Violator chegar às lojas, foi a vez de Songs of Faith and Devotion, tá aqui, eu ganhei esse disco, não esse LP, mas o CD, no dia que a minha avó morreu, alguns dias depois do meu aniversário de 14 anos, não foi muito fácil escutá-lo nas primeiras vezes, mas não vou negar que, de certa forma, esse disco me ajudou muito a superar a perda. E trata-se do oitavo álbum de estúdio, do The Past Modes, gravado durante oito meses de 1992, basicamente em Madrid, na Espanha. O disco foi lançado em 22 de março de 1993. E o que já era Dark, em Violator, ganhou novas dimensões aqui. Mas não pense que isso afastou o público. Songs of Faith and Devotion foi o primeiro álbum do The Past Modes a estrear simultaneamente no topo das paradas do Reino Unido e dos Estados Unidos. Foi tanto sucesso que a turnê durou 14 meses, a maior da banda até então. Por outro lado, o disco marcou a despedida do Alan Wilder, que estava na banda desde a sua formação. Falarei sobre isso adiante. E o álbum foi coproduzido pela própria banda e pelo engenheiro de som Flood, que havia trabalhado com o U2 no Atom Baby, de 1991, e seu nome estava bem alta na época. O grupo decidiu viver junto na casa, onde se localizava o estúdio. E o que poderia parecer uma boa ideia, rapidamente não deu muito certo. Os músicos ficaram cansados uns dos outros. E todo mundo se estressou. O Martin Gore, o principal compositor, se sentiu pressionado. O vocalista Dave Garham andava abusando bastante das drogas. E as jams que o grupo fazia no estúdio dificilmente resultavam em alguma coisa relevante. E como The Past Modes desejava que a sonoridade fosse mais solta e orgânica do que a do Violator, quando a banda usou muito som processado, muitos sequenciadores, Nesse caso aqui, não houve muita pré-produção. E as primeiras sessões de gravação restaram muito prejudicadas. Talvez por causa disso. Do primeiro mês de gravação, para se ter uma ideia, nada foi aproveitado. Todos os integrantes, os técnicos, estavam muito tensos. E ninguém abria mão de suas ideias. Mas parecia que cada integrante estava gravando um disco solo. Contudo, essa situação, em especial a crescente tensão entre o Martin Gore e o Alan Wilder, acabou por contribuir para que surgisse alguma das melhores canções da carreira do conjunto. E depois de Madrid, onde tudo começou, a banda foi para Hamburgo, na Alemanha, e a situação melhorou um pouco. Mas foi nessa época que o Alan Wilder decidiu que nunca mais gravaria um disco com os seus colegas. Ele teria dito, anos depois, que Songs of Faith and Devotion é, abre aspas, o álbum branco do The Past Mouth. Fecha aspas. Isso porque, assim como o álbum branco dos Beatles, o do The Past Mouth, fez com que a relação da banda se desgastasse consideravelmente. A imprensa, no entanto, notou que o álbum era uma obra de arte, como de fato é, né? O The Guardian, por exemplo, publicou que se tratava de, abre aspas, um álbum incrivelmente poderoso e uma obra-prima. Fecha aspas. A banda, no final das contas, também ficou satisfeita. O traumatizado Alan Wilder, por exemplo, afirmou que In Your Room e Walking in My Shoes, duas faixas, são algumas das melhores coisas que o The Past Mouth já tinha feito, né? Um sentimento compartilhado pelo produtor Flood. E, de fato, são mesmo. In Your Room começa com uma batida sombria e um vocal ainda mais lúgubre do Dave Guerin. Os timbres eletrônicos dessa canção são lindos. A mudança de ambiente, algo impressionante de verdade. Já o Walking in My Shoes é uma canção que nunca saiu do repertório dos shows do The Past Mouth. É uma das prediletas dos fãs e tem uma das letras mais fortes do Martin Gore e que eu adoro. A letra diz, num trechinho, Agora eu não estou procurando por absolvição. Perdão pelas coisas que faço. Mas antes de você chegar a qualquer conclusão, tente se colocar no meu lugar. Tente se colocar no meu lugar. Você vai tropeçar nas minhas pegadas. Mas bem legal, né? Essa música nos shows é sempre um espetáculo. E o que dizer do gospel rock Condemnation? Talvez seja a maior performance vocal da carreira do Dave Guerin. Eu tive a chance de vê-lo em abril cantando ao vivo essa música. E ele cantou em pouquíssimos shows dessa turnê que está rolando. Não sei nem se já acabou. E eu tive a sorte de ver. Foi bem impressionante. Eu acho que nunca vi o Madison Square Garden tão silencioso para escutar uma música. E I Feel You, a primeira faixa aqui do disco. Eu enxergo muitas semelhanças com Personal Jesus, do disco anterior, Violator. Uma tensão constante, uma batida atordoante. Baita abertura. Outra que eu quero destacar é Judas, cantada pelo Martin Gore, assim como One Cares. Os primeiros versos dessa letra, cantados pelo Martin, dizem o seguinte. Bem, aqui estou eu de joelhos novamente e suplicando para a única pessoa quem tem a força para suportar a dor e perdoar todas as coisas que eu fiz. Bem pesado, né? Acho que até hoje pode-se afirmar que Songs of Faith and Devotion é o trabalho mais sombrio do The Past Modes. As suas canções são mais complexas. Acho que tanto lírica quanto musicalmente. E é aí que reside a beleza do álbum. Um álbum cheio de camadas de entendimento. Tantas camadas que ele parece nunca ter fim. Reverberando até hoje, 30 anos após o seu lançamento. E é isso que faz um disco não ser apenas um disco, mas sim uma obra-prima. E esse é o caso de Songs of Faith and Devotion. Diga aí nos comentários se você concorda. E na segunda que vem eu estou de volta com o sexto colocado da nossa série. Não percam. Tchau, tchau.